Nesse vídeo eu vou mostrar, finalmente, como instalar e configurar esse Chromecast 4 que eu tanto queria trazer aqui no canal. Vou fazer vários vídeos desse cara aqui, então se você tem um desse e quer acompanhar dicas sobre instalação, configuração, resolução de problemas e se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e marcar o sininho para acompanhar todos esses vídeos, tá bom? Então vamos começar mostrando o que vem dentro aqui da caixa e como fazer a configuração desse Chromecast. Vem duas pilhas para você utilizar aqui no controle o próprio Chromecast, um cabo USB relativamente grande com a ponta Type-C e essa fonte de alimentação. O único detalhe é que ele é o pino do tipo norte-americano, então provavelmente você vai precisar usar algum beijaminho ou adaptador para você ligar na tomada aqui do Brasil. Bom, algumas características aí do Chromecast importantes que eu achei sensacional é o que? Número 1, ele tem resolução Full HD, isso já é mais que esperado, também suporta resolução 4K, tem suporte a HDR, se sua TV tiver esse recurso, a qualidade de imagem é melhor. Ele tem Bluetooth, coisa que não tem das versões anteriores, eu achei isso ótimo porque você pode conectar um fone ou uma caixa de som Bluetooth e escutar um som com mais qualidade. Esse cabo USB, ele é relativamente grande, então é bom se você tiver aquele painel na sala e precisa descer a fonte de alimentação numa tomada e fica um pouco mais longe dele, isso eu achei bacana. Só que tem um detalhezinho, você não consegue utilizar ele ligado na porta USB da sua TV, pelo menos nas televisões que eu testei, nenhuma delas deu certo, tá? Se você fizer isso, ele vai aparecer uma mensagem de erro na tela da sua TV, ele chega a ligar, mas ele não permite ser utilizado, então o ideal é você utilizar a própria fonte de alimentação que vem com ele. E agora eu vou ligar ele aqui na TV e mostrar como é o processo de configuração. Acabei de ligar o Chromecast aí no monitor e a primeira coisa que ele pede é você apertar aqueles dois botões do controle. Então, estou com o controle em mãos, vou apertar exatamente os dois botões que ele pede ali e vou manter segurado. Feito, ele já reconheceu o controle. Welcome, e agora eu vou colocar o idioma que vai ser... Agora ele está pedindo para configurar com o app Google Home. Bom, então é importante que você instale esse aplicativo Home aí no seu celular. Ele tem tanto para Android quanto para iOS. Acessando aqui o aplicativo, eu vou apertar aqui no mais, depois configurar dispositivo, novo dispositivo, pede para selecionar a casa, eu vou deixar em casa do Bruno mesmo. Ele está pedindo para ativar o Bluetooth, eu vou ativar. E agora ele está procurando dispositivos. Vou aguardar enquanto ele procura o novo Chromecast. Olha só, ele já encontrou, eu vou apertar aqui em sim. E agora ele pede para fazer a leitura do código QR. Não tem erro, né? Só apontar a câmera do celular aí para o monitor. Já apareceu como código QR lido. Ok, ele está perguntando dispositivo a ser usado com o Home. Eu vou apertar aqui em conectar. Pronto. Agora apareceu aqui minha conta de e-mail, tem os termos de serviço, termos de uso, né? Do Google e do Google Play. Eu vou apertar apenas em aceitar. Está perguntando aonde está o dispositivo. Eu vou deixar em sala de estar mesmo. E agora ele pede para conectar na rede Wi-Fi, né? Algo muito bom no Chromecast, que ele já tem suporte a rede de 5 GHz. Isso, se eu não me engano, desde a versão Chromecast 3. Então eu vou utilizar essa rede Wi-Fi. Ok, ela já está selecionada aqui. Vou apertar em próximo. Pergunto se vai usar a senha salva. Sim, para ficar mais fácil. Vou apertar aqui em ok. Ok, então o Chromecast já conectou na rede Wi-Fi. E aqui no meu smartphone eu vou continuar as configurações dele. Bom, primeiro, diferente de outros Chromecast, esse pede para você fazer o login na sua conta, porque fica vinculado no aparelho. Eu vou apertar aqui em continuar. Confirmar sua identidade. Vou apertar aqui em próxima. Confirmar com a digital aqui no meu aparelho. Ok, então eu já fiz o login. Bem fácil e rápido. Agora tem algumas opções aqui. Se eu quero usar a localização do Chromecast, a princípio eu vou deixar marcado. Ajudar a melhorar o Chromecast também. Isso fica a critério seu. Eu vou apertar aqui em aceitar. Google Assistente. É legal você configurar. Então eu vou apertar aqui em permitir. Ok, informa aqui que eu já configurei as opções de reconhecimento, porque eu já tenho o Google Now configurado aqui no meu smartphone. Vou apertar aqui em continuar. A princípio, tá? Eu vou apertar em agora não, para deixar o vídeo mais curto. Está perguntando as minhas assinaturas. A princípio eu vou deixar aqui apenas o YouTube. Vou apertar aqui em próxima. Contos da família também, por enquanto não. Modo de ambiente. Você pode personalizar as imagens que vão aparecer aí no seu Chromecast quando ele estiver no modo de espera. No princípio eu vou deixar em agora não. Fica por dentro, receber novidades também não. Bom, informa aqui o que foi configurado. Vou apertar aqui em continuar. E concluir. Finalizado as configurações aí do Chromecast. Eu vou aguardar enquanto ele faz a instalação do Apps. Eu vou dar um pausa aqui no vídeo. E logo eu vou mostrar o funcionamento dele. Agora que ele terminou de instalar os Apps, ele pede para configurar o controle remoto. Ou seja, você vai conseguir controlar a sua TV ou monitor utilizando o controle remoto próprio do Chromecast. Então eu vou apertar aqui para configurar o controle remoto. Ele pede para selecionar o que vai ser usado para reprodução do som. Se vai ser uma TV, um som de bar ou um receptor áudio e vídeo. Eu vou deixar aqui como TV mesmo. Ele perguntou na marca, eu vou colocar aqui LG. Ele vai em seguida reproduzir uma música. Aqui você não vai ouvir porque no caso desse monitor ele não tem alto-falante. Não tem nada ligado nele. Vou apertar aqui em próximo. E aí ele vai pedir para você apertar os botões aqui do lado direito do controle que aumenta e abaixa o volume. E vai perguntar se os botões estão funcionando ou não. No meu caso, esse monitor ele não tem suporte a controle remoto. Então eu posso apertar aqui que não vai funcionar. Mas na maioria das televisões ou dos monitores que tem controle remoto, isso funciona bem. Por exemplo, na minha sala eu tenho uma TV que tem controle remoto e eu consigo controlar o som utilizando o controle do Chromecast. No caso desse monitor, não tem como porque ele não tem suporte a controle remoto. Então aqui eu vou apertar em sim só para continuar. E também ele pede para você testar o botão de ligar e desligar o monitor que vai ser esse aqui. E também, dependendo da TV, ele pode perguntar sobre esse botão aqui da direita, que vai ser a entrada de imagem do monitor ou da TV. No meu caso, desse monitor ele não tem suporte e ele nem perguntou. Bom, está perguntando se eu quero conhecer os recursos. Vou apertar aqui e está feito. Está pronto. Agora é só mexer no Chromecast. E o lado bom dele é esse. Você não precisa mais do seu smartphone para mexer nele. Ele é totalmente independente. Apenas com o controle remoto, desde que você tenha configurado os aplicativos com a sua conta, você consegue utilizar aqui a Netflix, o YouTube. Ele já vem com alguns aplicativos instalados. E depois você pode instalar mais, utilizando aí a loja do Google Play. Acessando aqui o lado direito, onde vai ter provavelmente uma foto sua, você consegue fazer algumas configurações. Então, assim, você pode ativar o HDMI CEC. Para quem não sabe, isso vai fazer com que, quando você desligar o Chromecast, ele também desliga aí a sua TV. Você consegue fazer outros ajustes além disso também. Se você tiver algum problema com isso, você pode desativar, mas eu sempre deixei ativado. Resolução, no caso dessa tela, ela é 2K, porém o Chromecast não tem suporte, né? Ou ele vai funcionar em Full HD ou 4K. Então, no caso, ele já está funcionando em Full HD. Tem outras configurações aqui. Rede Wi-Fi, se você quiser mudar a Wi-Fi. Ele está conectado. É só entrar aqui e escolher a rede Wi-Fi que você quer conectar. Contas e Login, só tenho a minha conta vinculada. Tem outros ajustes aqui. Em Apps, você pode desinstalar algum aplicativo que você não quer. Sistema. Você pode fazer outros ajustes, né? Como data e hora. Se você errou o idioma, você pode mudar aqui. Pode olhar o armazenamento. Transmitir. Isso aqui é bem legal essa opção. Se você tiver muita gente que gosta de ficar pausando os seus filmes, vai aqui e marca Nunca. Porque quando eu estiver transmitindo alguma coisa aqui no Chromecast, automaticamente o aparelho de outras pessoas na mesma rede Wi-Fi vão ser notificadas. Se aqui tiver Nunca, elas não vão ser notificadas e não vai te atrapalhar. Agora, se isso não é um problema para você, você pode deixar durante a transmissão. Para quando eu tiver algum filme, alguma série rodando aqui, vai aparecer uma notificação lá no smartphone e você pode pausar mais facilmente. Tem aqui controle remoto e acessórios. Logo, você pode vir aqui em Parear, controle remoto ou acessório e conectar, por exemplo, um fone Bluetooth ou um soundbar. E, a princípio, é isso aqui. Falando sobre o controle do Chromecast, aqui você tem os botões para navegação, botão de voltar. Esse aqui é um botão muito legal do Google Assistente. Se você ficar segurando ele, você pode falar perto do controle e aí ele pode abrir o aplicativo que você quer ou fazer uma pesquisa na internet. Isso facilita bastante. Tem aqui o botão de Home para ir até a tela inicial. Mute um atalho para o YouTube e para a Netflix. Botão de liga e desliga que vai desligar o Chromecast e também a sua TV, se tiver configurado. Esse botão você consegue selecionar a entrada de imagem da sua TV e aqui do lado o botão de volume, que também só vai funcionar se você tiver configurado a sua TV, já que vai usar o infravermelho aqui do controle. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Está aparecendo mais duas sugestões para você continuar assistindo. Se é novo aqui no canal, inscreva-se e marque o sininho para acompanhar novos vídeos que vêm por aí. Um abraço e até o próximo vídeo.